Aqui está também meu amigo Sombra, sombrafilmes.com.br Esse velhinho aqui o conheço ele já vai fazer há alguns anos, hein? O pica-paca saiu! O time vem aí! Time! Vecra 700 CD! 8500 RPM! Sistema Rato Air! Quero ver! O chanão vai com ele! Vem! Vem! Olha o time! 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 Meu Deus do céu escuta o som! Tira o som para ele! Olha ele! Nossa Senhora que quer isso! Vem! 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 Atenção! Tira o som! Vem! Atenção! Saiu! 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 Saiu!